Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. O melhor de tudo é que escolher de vocês. Vocês pediram e hoje nós vamos de Caim e Caian. Bandido feed crente. Gostei do nome, cara. Desculpa, mas não tem como rir, gente. Olha pra você ver. Bora reagir comigo. E... Bandido feed crente. Aí, aí ó. KM é do Pem, o mano é malbreque. Trajado de la coxa, as minas se derretem. É zona norte, mas cola lá na leste. Conhece a Cleopiris, já comeu umas paniquetes. A fita do Bradesco, ele tava envolvido. Sempre foi MC, o mano é profissão, perigo. Toca e dá na vira, solta heart. Fura GTA, não escapota carro forte. Pode de pé, tá a milhão. Não vou citar o nome, mas um salve pros irmão. Cita a pista, calma, eu tô fortão. Ruiva na F8, acelera o robozão. Aqui nós tá no palco, mas já teve na bomba. Faz melhor que eu faço, senão fica de porra. Mas ali já tá tranquila, negócio de família. Muitos investimentos, isso é a nossa vida. Ru, 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 ru. Não freia na curva, se puta na fuga. Copa o taco, gelas, puta tá jogando a bunda. Isso é baile de rua, então não se assusta. Bandido feed crente, Deus é o dono, nós só usa. Não freia na curva, se puta na fuga. Copa o taco, gelas, puta tá jogando a bunda. Isso é baile de rua, então não se assusta. Bandido feed crente, Deus é o dono, nós só usa. Não freia na curva, se puta na fuga. Copa o taco, gelas, puta tá jogando a bunda. Isso é baile de rua, então não se assusta. Bandido feed crente, Deus é o dono, nós só usa. Gente, o que eu vou falar? Importante ser filho de crente, né? Cara, não tem nada para falar, não. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. Deixem aqui embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Deixei minhas redes sociais também. Quem quiser interagir, conheça um pouquinho mais sobre a Dani. Tem meu outro canal pessoal também. Vou deixar o link aí embaixo. Já vai lá, se inscreva. E é isso aí, meus amores. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação para ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. E o melhor de tudo é que escolher de vocês. Um beijo e até a próxima.